Ai! Quer dizer, nossa, faz cócegas! É isso, ficou pronta! Aham! Como assim? É normal, né? Tá vendo isso? Co... cobra! Acho que vou desmaiar! De novo, não! Espera aí! E todas aquelas outras tatuas? Ups! Fazer o quê? Ah, que tédio! Talvez seja a hora de me divertir um pouco! Vai ser super legal! Quase pronta! Vamos lá! Uau! Tá funcionando! Não acredito! Uau! Preciso de mais! Tcharam! Ok, tá começando a ficar chato! Uh, mais dinheiro! Ei, voltei! Tenho uma ideia ótima para uma tatu! Um banco! Um banco? Ah, um banco! Ah, entendi! Essa ideia é genial! É! Pode ser mais gentil? Ok, pronto! Vamos ficar podres de ricos! Muito, muito ricos! Vamos nessa! Deu certo! Uau! Olha! Tem muito dinheiro! Vou comprar um carro! Precisamos agir rápido! Hã? Parados aí! Não atire! Não queremos problemas! Agora encha um saco com a grana! Ok! Pega leve com a gente! É melhor eu limpar a máquina de tatuagem! Bem melhor! Ups! Oi! Ufa! Tudo bem! Oi! Então, eu queria fazer uma tatuagem! É meu crush! Dá pra fazer? Ah... Tem certeza disso? Sim! Vai valer a pena! Ok! Beleza! Lá vai! Vai ser interessante! Ai! Au! Oh, uau! Adorei! Hum... Preciso me concentrar! Só mais um detalhe... Pronto! Ah... Acho que você vai precisar disso! Hã? Por quê? Mas como... Eu sou... Ficou ótimo! Valeu! Você arrasou! Ah... Você tá me amassando! Muito obrigada mesmo! Agora posso ver o Kevin todos os dias! Tchauzinho! Ok! Que bizarro! Deve ter alguma coisa aqui! Ah... Que fome! Tá na hora de voltar pro trabalho! Oh... Um cara sem teto! Tadinho! Vou dar um dinheiro pra ele! Deve ter alguma coisa aqui dentro! Oh... Certo! Tô sem grana! Já sei! A máquina de tatuagem! Posso usá-la! Oi, moço! Posso usar isso pra te ajudar? Ah... Não me machuque! Por favor! Essa máquina de tatuagem é mágica! Vai por mim! Não! Não gosto de agulhas! Uh... Mamãe! Me ajuda! O que você tá fazendo? Uh... Que luz bonita! Uau! Isso é um hambúrguer? Que saudade que eu tava disso! Fico feliz por poder ajudar! Bom apetite! Tchau! Uau! Delícia! Não preciso mais disso! Pronta pra começar! Parece estar ok! Uau! Teto! Que lugar legal! Olá! Sou eu de novo! Oi! Eu queria ver se você pode me ajudar! Ah... Posso tentar! Bem... Eu trouxe meus amigos também! Oi! Eu quero uma tatu! O quê? Oi, gente! O que você tá fazendo? Ah... Não acaba nunca! Tem tanto trabalho! Alô? Um minuto! Alô? Eu sei! Mas não posso agora! Não! Não tô falando com você! A papelada vai ser preenchida ainda hoje! Eu garanto! Urgh! Já chega! Quero ir pra casa! Odeio esse emprego! Hum... Estúdio mágico de tatuagem? Eu sempre quis ser um cara mau! Olá! Pode fazer uma tatu em mim? É sério? Tem certeza? Sim! Tenho! Vai em frente! Você que manda! Urgh! Tá doendo demais! Pronto! Espero que tenha gostado! Excelente trabalho! Você não tem ideia do quanto eu precisava disso! Tchau! Tchauzinho! Que cara maluco! Ah! Bem melhor! Agora dá pra trabalhar com tranquilidade! Só assim pra conseguir fazer tudo que me pedem! Parece estar funcionando agora! O que é isso? Olá? Acho que foi impressão! Hã? Tem alguém aí? Oi? Ah! Oi? Eu quero uma tatuagem! Ok! Pode escolher! Caramba! Obrigado! Hum! São infantis demais! Não gostei de nenhuma! Oh! Olha aquilo! Uau! Essa combina mais comigo! Quero aquela ali! O astronauta? Ok! Mas não chore! Faz cosquinhas! Oh! Quase acabando! Legal! Gostei muito! Uau! Que maneiro! Valeu! De nada! Uau! Não pode ser! Maravilha! Sou um astronauta! Melhor dia da minha vida! Ah! O que tá acontecendo? Ah! Tchauzinho! Tchau, amiguinho! Divirta-se! Uau! Tá alto demais! Mas... Esse chapéu é tão fofinho! E aí? Oi! Por favor, não me roube! Engraçadinha! Eu quero uma tatu nova! Certo! Acho que você vai se interessar por essas aqui! Tatus brutais! Vamos dar uma olhada! Não! Uma moto! Elas são demais, né? Tá tirando onda comigo, garota? Só tem uma solução pra isso! Uou! Me desculpa! Eu faço qualquer imagem que você quiser! Aham! Que? Quero esta! Um cachorrinho! Tá falando sério? Desenhe! Agora! Ok, ok! Vamos começar! Meu cachorrinho! Somos melhores amigos! Ele é lindão! Uau! Prometi pra mim mesmo que não ia chorar! Ele é tão fofinho! Uma gracinha! Ei! Cuidado! Ele é meu! Oh! Desculpe! Vamos passear! Te amo tanto! Ela é tão gata! Preciso impressioná-la! Que cara estranho! Ela não tira os olhos de mim! Vou mostrar meu tanquinho! Oh! Esqueci! Eu não tenho um! Ah! Uh! Tive uma ideia! Vai ser incrível! Volto logo! Hã? Uau! Um estúdio de tatuagem de verdade! Igualzinhos dos filmes! Oi! Oi! Posso ajudar? Eu gostaria de ter músculos! Tô tentando impressionar uma garota! Sei exatamente o que fazer! E isso vai resolver todos os seus problemas! Lá vai! Tem certeza de que vai funcionar? Acho que já dá! Uh! Dá uma olhada! Maravilha! O que é isso? Ups! Foi mal! Quer dizer... Ela vai ficar impressionada! Sei não! Fala a verdade! Tá muito estranho! Parece um idiota! Boa sorte! Ei! Voltei! Ah! É você! Por que eu pensei que ia funcionar? É ridículo! Isso são... Cubos mágicos? Adoro! Posso pegar? Claro que sim! Faz cócegas! Vamos malhar juntos? Você tem compromisso pra hoje à noite? Uma tatuagem que realiza desejos seria uma beleza, não? O que você pediria para a moça desenhar? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para conferir mais conteúdos divertidos como este!